A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no diário do Legislativo, nas seguintes datas. No dia 20 do 8, da senhora Natália Milagre Razan, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento número 378 de 2019. No dia 31 do 8 de 2019, do senhor Ricardo Alexandre Miranda, subsecretário de Articulação Institucional do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 1704 de 2019. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Passa a presidência para o deputado Oswaldo Lopes para apreciar proposições de minha autoria. Com a palavra o deputado Noraldino Júnior, presidente... Não, não, é aqui, ó, projetinho. Não vou passar a palavra, não, beleza? São dois momentos. Ah, tá. Esse, primeiro, é aqui. Tá. Projeto de lei número 641, barra 2019, em turno único de autoria do deputado Noraldino Júnior, que declara de utilidade pública a sociedade ornitológica valadarense, com sede no município de Governador Valadares. Eu, relator da matéria, opinei pela aprovação. Eu, relator da matéria, opinei pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão ao projeto, encerra-se a discussão. Em votação ao projeto de lei pelo processo nominal, os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Noraldino Júnior? Sim. Como vota o deputado Gustavo Santana? Sim. Meu voto também é sim, então está aprovado o projeto. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Betinho Pinto Coelho, solicitando, nos termos regimentais, que seja realizada audiência pública, conjunta com a Comissão de Agropecuária e Agroindústria, para debater questões de licenciamento ambiental e da cadeia produtiva do polvilho, especialmente nos municípios de Conceição dos Ouros e Cachoeira de Minas. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do professor Irineu, solicitando, nos termos regimentais, que seja realizada visita à represa Vázia das Flores, no município de Contagem, para analisar suas atuais condições e para apresentação de relatórios de impacto na vida útil da represa, elaborado pela COPASA. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Cristiano Sveira, requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública, conjunta com a Comissão de Direitos Humanos, para debater o acesso à água potável, enquanto um direito fundamental, e os impactos da restrição desse direito para as comunidades da região do município de Buritis. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Cleitinho Azevedo, seja realizada audiência pública, para debater a violação dos direitos, cumprimento de condicionantes pela Anglo-América, no licenciamento ambiental e área diretamente afetada, referente ao projeto Minas-Rio, da Anglo-América, em Conceição do Mato Dentro, região. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado doutor Jean Freire, requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública, para debater o sistema de tratamento de esgoto no Vale de Aquitionha. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Passo à presidência, deputado Oswaldo Lopes, para realizar a leitura de requerimentos de nossa autoria. Com a palavra, o deputado Noralgino Júnior, presidente da Comissão de Meio Ambiente, para apresentar requerimentos de sua autoria. Requeiro, nos termos regimentais, seja encaminhada à Advocacia Geral do Estado, em Belo Horizonte, pedido de providência para agendar os processos jurídicos de regularização fundiária nas unidades de conservação do Estado, observada a destinação legal dos recursos, arrecadados por medidas compensatórias decorrentes dos licenciamentos ambientais. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Então, requerimento aprovado. Requeiro, nos termos regimentais, seja encaminhada à CEMAD, em Belo Horizonte, pedido de providência para a restauração do núcleo de regularização fundiária de unidades de conservação na estrutura orgânica do Instituto Estadual de Floresta. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requeiro, nos termos regimentais, seja encaminhado à CEPLAG, em Belo Horizonte, pedido de providência para que sejam direcionados ao Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, conforme determinação legal, os recursos da taxa de incêndio, em especial para a manutenção da infraestrutura e investimentos do Corpo de Bombeiros. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requeiro, nos termos regimentais, seja encaminhada à Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para... Eu vou segurar isso aqui, porque eu quero fazer uma alteração nessa... Deixa eu fazer a alteração aqui na leitura mesmo, vocês fazem... Tá. Requeiro, nos termos regimentais, seja encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais, para incluir no Departamento de Meio Ambiente, um órgão ou estrutura específica para apuração de denúncias e instauração de inquéritos relacionados aos incêndios florestais ocorridos no Estado. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requeiro, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Comandante-Geral de Polícia Militar, pedido de informações sobre as necessidades atuais de melhorias de infraestrutura e de equipamentos pela Polícia Militar de Meio Ambiente, para atendimento mais eficaz às ocorrências de incêndios florestais no Estado. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se estão. Aprovado o requerimento. Requeiro que seja encaminhado ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, solicitação das informações sobre as necessidades atuais de melhorias de infraestrutura e de equipamentos do Corpo de Bombeiros Militar, para atendimento mais eficaz às ocorrências de incêndios florestais no Estado. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se estão. Requerimento aprovado. Requeiro, nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em Belo Horizonte, pedido de providências para que a Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado de Defesa Social e Secretaria de Estado de Comunicação, seja incluída na força-tarefa pré-vincêndio, com definição de responsabilidades nas suas esferas de competência. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requeiro, nos termos regimentais, seja encaminhada à Governadoria do Estado, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja regulamentada a destinação aos municípios de parcela dos recursos arrecadados com a taxa de controle e fiscalização ambiental, conforme determina a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938, de 1981. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Até mais? Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Obrigado, deputado Oswaldo Lobb, deputado Gustavo Santana. Requerimento da Comissão de Meio Ambiente. Os deputados que subscrevem requer que sejam informados ao presidente dessa casa os termos a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao segundo quadrimestre de 2019 do Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. fiscalização ambiental, que traga as informações atualizadas sobre a implementação do programa de conversão das multas ambientais, através do qual o autuado terá direito de solicitar uma audiência de conciliação conjunta com a presença do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Ministério Público e da SEMAD. Outro tema que seja apresentado, as ações que estão sendo desenvolvidas para a alteração legislativa nas competências do COPAN, previstas na Lei nº 21.972, de 2016. Fiscalização ambiental, também que traga a apresentação das medidas já iniciadas ou previstas para viabilizar a implementação do programa de fiscalização preventiva para as atividades agro-silvipastoriz, nos mesmos moldes do programa de fiscalização ambiental preventiva na Idúrcia, FAP. A apresentação também é a apresentação das medidas já iniciadas ou previstas para implementar nas superintendências regionais de meio ambiente, SUPRANs, instrumentos específicos para orientar os agricultores sobre as melhores práticas ambientais, bem como auxiliar na prevenção de infrações ambientais. Outro item, para que seja, para que traga informações atualizadas que demonstrem se os recursos arrecadados com a taxa de, com a TR, TFRM, estão sendo destinados em sua totalidade para SEMAD, conforme determinação legal. Só um minutinho. Meio ambiente e gestão das bacias hidrográficas. Segundo item, informações atualizadas sobre o andamento de contratos com as organizações da sociedade civil que foram selecionadas por meio de processos licitatórios para dar apoio à estruturação dos comitês de bacias que ainda não possuem agências de bacias instaladas. Segundo item, informações atualizadas relativas à situação e ao funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas que ainda não possuem cobrança pelo uso da água, esclarecendo também se estes comitês vêm recebendo apoio administrativo do IGAM com recursos do FIDRO. E o terceiro item, esclarecimento sobre a existência e situação do contingenciamento dos recursos que deveriam ser repassados aos comitês de bacias hidrográficas relativos à cobrança pelo uso da água. Outro item, a apresentação das medidas já iniciadas ou previstas a fim de otimizar o licenciamento ambiental de empreendimentos agrícolas em cursos d'água de domínio do Estado. Outro tema, sobre a energia solar, a apresentação das medidas já iniciadas ou previstas a fim de implementar norma para otimizar o processo de regulamentação ambiental das usinas fotovoltaicas. Segundo item, a apresentação das medidas já iniciadas ou previstas a fim de regulamentar procedimentos específicos mais adequados e menos burocráticos para a emissão de licenças ambientais de usinas fotovoltaicas que visem a participação em leilões energéticos. Outro item, informações atualizadas sobre a elaboração do diagnóstico das águas subterrâneas na região norte do Estado. Outro item, a viabilidade da revisão da exigência de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental para o licenciamento ambiental de projetos agro-silvio-pastoriz. E o último item a ser incluído, a solicitação de informações sobre a implementação de projetos em relação às ações da Secretaria de Estado do Meio Ambiente em relação aos animais domésticos, visto que, no último, na reforma administrativa, a responsabilidade, foi definida a responsabilidade em lei pela política em relação aos animais domésticos pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente. Então, nós estamos solicitando também que a Secretaria de Estado e Meio Ambiente possa nos trazer, trazer a essa comissão, o relatório e as expectativas de trabalho e a previsão de trabalho na área relativa aos animais domésticos. Em votação, os deputados que concordam com a Comissão, aprovado. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Como não há matéria, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia a todos.